Oi minha gente, já é terça-feira, agora são 2 horas da tarde, já fiz várias coisas hoje, almocei agora há pouco Tô sentada aqui ó, no meu ambiente de trabalho, que se eu já ficava sentada no computador antes, agora então, nossa, dobrou e eu amo né gente Não tenho do que reclamar, graças a Deus, inclusive ó, tô indo lá pro estoque da loja porque eu tenho pedidos pra despachar Então já deixei tudo prontinho aqui, só pra ir lá embalar e levar no correio Tem algumas outras correrias pra fazer também, então eu resolvi ligar a câmera e começar mais um vlog por aqui no canal Aqui fica meu pequeno e singelo estoque ó, agora eu vou começar a separar e embalar os pedidos que eu tenho pra despachar Terminei de fazer os pacotes gente, eu tava mostrando também no Instagram, um dos meus xodozinhos que é esse modelinho aqui Eu não sei se quando esse vídeo tiver ido pro ar, ele já vai ter sido vendido, mas ó, ele é na numeração 36 Aí tem essa fivelinha aqui pra você ajustar na sua canela, tem a listrinha, ai gente, é um tchutchu, olha Eu tô, eu me segurei pra não pegar ele pra mim, porque é bem o meu número, mas é muito lindo Infelizmente eu não consigo ter grade de todas as numerações ainda, então por isso que cada numeração tem seus modelinhos Mas eu deixei tudo separadinho lá na loja pra você conferir diretamente o que tem na sua numeração Então já ficou tudo separadinho e organizado pra ficar mais fácil pra vocês procurarem Saí ali do correio agora, vou passar aqui na loja de R$1,00 que fica praticamente do lado Eu preciso comprar algodão, logicamente, ver se tem alguma coisinha interessante Preciso comprar algodão pra tirar esse esmaltinho, a gente acabou o meu algodão lá em casa Tô com ele há mais de uma semana, mas ele não tô aguentando mais Saí da loja de R$1,00, comprei umas coisinhas, gente, sem condição de filmar lá dentro hoje Eu até ia tentar, mas tava muito lotado, vocês sempre pedem pra eu filmar quando eu vou lá Mas tava muito, muito cheio Aí dei uma passadinha na perfumaria, depois vou mostrar pra vocês o que eu comprei Agora eu tô indo lá na Grãos e Companhia, que é uma loja de produtos naturais E eu tô pra falar pra vocês que é a melhor loja de produto natural de Rio Preto, sério Eles me convidaram pra ir lá conhecer alguns dias atrás, eu fui e fiquei encantada Então hoje eu vou lá escolher algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês como que é lá Que é sensacional, tem tudo que você imaginar Tudo que você estiver pensando de tempero, de coisa que você precisa, de produto natural Lá tem, eu tenho certeza Tchau 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 Tô em casa, agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu trouxe Principalmente essa sacola lá da Grãos e Companhia Como eu disse pra vocês, eu já tinha ido lá conhecer e aí eles me liberaram um valor pra escolher algumas coisas E gente, que loja sensacional Tem de tudo que vocês imaginarem Quem gosta de produto natural sabe que é uma dificuldade encontrar tudo que você quer num lugar só E gente, lá tem tudo que você quer num lugar só A loja é gigantesca, tem muita coisa, tudo que vocês imaginarem Outra coisa bacana é que é a granel, então você pode escolher a quantidade E comprar um pouquinho ali de cada coisa pra ter uma variedade de produtos naturais em casa E fica mais fresquinho, né Então eu trouxe algumas coisas aqui que eu quero mostrar pra vocês Começando, gente, por esses chips de banana Chips de banana Na verdade lá tem uma parte assim, ó Com tudo quanto é tipo de fruta desidratada, assim, que você possa imaginar Vou colocar umas imagens aí pra vocês acompanharem Eu ainda não experimentei Mas ó, esse pacotinho aqui, ó, deu 2,74, gente, no peso lá Então, ou seja, dá pra ter um snack aí gostoso e saudável Gastando muito pouco O pessoal que é aqui da região, a loja fica ali na Redentora E geralmente o pessoal acha que é um barro chique, né Que ali vai ser um pouquinho mais caro Mas não, gente, o preço é super acessível Eu fiz algumas imagens de alguns preços que eu observei por lá E eles praticam um preço super ok Super justo E aquela variedade, né, gente Que a gente adora Eu peguei meus dois temperos preferidos da vida Que estavam em falta aqui em casa E quem acompanha aqui o canal, os vlogs na cozinha Sabe que eu amo chimichurri e lemon pepper Esse aqui é tipo raspas de limão com pimenta do reino E esse aqui é um mix de ervas com tomate seco e tal E, gente, eu amo Eu amo isso aqui demais Isso aqui na comida Olha, eu gosto muito de usar o lemon pepper pra temperar frango e tal Na verdade eu boto em tudo quanto é coisa Mas eu também gosto de fazer uma saladinha de ovo cozido Você cozinha o ovo Aí você corta ele no meio Espreme o limão Coloca isso daqui Gente, maravilhoso E chimichurri que eu boto em tudo quanto é carne, legumes Enfim, eu adoro esse tempero aqui Peguei também um pouquinho de ervas finas Esse saquinho aqui, ó Deu 1,10, gente Misericórdia Tem ervas finas aqui pra mais de metro Aí também peguei castanha do Pará e castanha de caju Que são as minhas preferidas Eu gosto também de avelã Também tem lá, na verdade, assim, gente Castanha É uma coisa que não falta lá Tem de todas, todos os tipos Tamanhos, sabores Enfim Tem tudo quanto é tipo de castanha Então eu peguei esses dois panhadinhos aqui dessas duas Lá também tem uma parte desses produtos que são um pouco mais industrializados Mas também tem essa pegada mais saudável E aí eu peguei esses dois negocinhos aqui, ó Que são da Flormel Com certeza quem é do mundo fitness aí já deve conhecer A minha câmera não vai querer focar Deixa eu focar aqui, pera aí Peguei esse aqui que é de cacau É tipo uma trufinha de cacau E esse aqui é doce de leite com coco Eu acho que eu nunca provei esse chocolatinho aqui da Flormel Hoje tem Masterchef Então eu tô guardando esse daqui, ó Pra um momento muito especial A hora que eu estiver vendo ele assim degustando aquela comida Que você fica querendo... entendeu? Eu vou guardar ele pra esse momento E esse aqui pro guia Lá tem uma parte de snacks, tipo amendoim Uma infinidade de coisas pra você petiscar Inclusive agora na época da copa, né É uma ótima opção Aí eu peguei esse grão de bico aqui, ó Que é temperadinho com mostarda Eu não experimentei ainda Mas tem cara de ser muito bom E uma coisa que eu experimentei lá na loja, gente Eu fiquei assim, ó Sem palavras pra descrever a maravilhosidade Eu nunca tinha provado isso aqui É tipo o milho O milho torradinho e temperado Esse aqui é sabor lemon pepper, gente Escarcula Escuta essa crocância Isso aqui é muito bom Quer, amor, provar? Não, não é hora Muito bom Muito, muito, muito Muito, muito Muito bom Se eu não me engano Tem temperado em dois sabores Que é lemon pepper E mostarda e mel Alguma coisa assim Mas, gente Olha Só isso aqui Já compensa o crime inteiro Como eu já repeti milhões de vezes Tudo que você quiser De produto natural Você vai encontrar por lá Todo tipo de farinha De granola De tempero De chá De frutas secas De até industrializados mais saudáveis Também servem refeições saudáveis Lá na hora do almoço Se eu não me engano 15 ou 20 reais Alguma coisa assim A refeição Então você pode ir lá Almoçar Comer aquela comida Mais fixe, né Mais saudável Enfim, muito obrigada Pessoal da Grãos Companhia Pelo convite Fiquei muito feliz E agora estou Abastecida com meus temperinhos Castanhas e tudo mais Então muito obrigada mesmo E se você viu aqui no canal E quer ir lá conhecer a Grãos Companhia Ou você viu aqui no meu vlog Que com certeza vai rolar Alguma coisa boa também Um desconto, um brinde Então menciona Que você viu aqui no canal, tá? Antes de eu limpar a mesa aqui Deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei Na perfumaria lá na Lívia Eu comprei uma colinha de cílios Comprei essa aqui da Belize, ó Saiu por R$11,80 Eu não sei se ela é boa A minha depois de muito tempo acabou Eu usava uma da First Kiss Aí eu comprei essa daqui Que estava com preço legal E espero que seja boa Eu estava na ideia de passar um esmalte dourado Porque eu quero manter assim Essa linhagem de clima de copa Mas esmalte amarelo pra mim não dá muito Então o dourado é o máximo que eu consigo chegar perto disso Aí eu comprei essa cor dourada aqui E a hora que eu estava indo pro caixa Eu vi esse azulão aqui Que também não é muito usual pra mim Mas como vocês sabem Estou afim de ir mudando as cores e tal Vou pedir opinião pra vocês no stories De qual eu passo pra substituir esse Que eu estou há mais de uma semana Que eu não aguento mais olhar pra cara dele Mas eu comprei algodão Graças a Deus pra tirar Aí na loja de R$1,00 Duas caixinhas de algodão Peguei também esse rolo de papel alumínio Daqui de casa acabou Então eu peguei um rolo Vem 3 metros o rolo Eu peguei um pacotinho de cotonete Esse aqui não é dos melhores Até tem cotonete aqui em casa Mas pra limpar a maquiagem Ele é ótimo e funciona super bem Eu não gosto muito dele pra limpar a orelha Assim que ele é meio Não é que ele é mole É que ele tem um pouquinho algodão Sabe? Então eu sei que limpar a orelha Não é um hábito saudável Eu sei, mas eu não consigo cacete Então esse aqui eu comprei mais pra fins Pra limpar a maquiagem E aí na hora que eu estava fuçando lá Nas coisas de beleza Eu vi isso aqui, ó Que acho que é um cotonete específico Pra fazer essa limpeza Mas aí como estava lacrado, ó Eu não sabia muito bem como era Eu trouxe pra ver como é que é Depois eu mostro pra vocês Porque eu ainda não abri também Eu abri aqui, ó A embalagem Aí atrás eles não tem nada E na pontinha tem um algodãozinho Com produto Não sei se vocês vão conseguir ver Mas o algodãozinho tá molhado Provavelmente tinha um demaquilante Tem 50 E espero que funcione também De qualquer maneira Isso aqui nunca é demais Aí tinha vários lip balms lá De vários tipos Eu peguei esse aqui que é de morango Não sei se ele é bom Se a consistência é boa Qual a procedência Mas foi o real, né? Então a gente aproveita Ele sai, ó A etiquetinha colorida E fica tipo Só um bastãozinho branco Mas por dentro ele é coloridinho, ó E é um balmo mesmo Como outro qualquer Deixa eu cheirar, peraí Hum, tem cheiro de remédio Nossa senhora Tem um cheiro de remédio, hein? De morango Misericórdia Mas vamos ver Vamos ver usando Eu vi esse negocinho aqui também Que se eu não me engano A Rica tem um Do mesmo estilo Eu não sei se é igual, né? Se tem a mesma eficácia Porque o da Rica é muito bom Inclusive eu tenho um da Rica aqui em casa Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Pra comparar Esse aqui, ó Ele vem com 3 unidades E é muito, muito bom mesmo Eu ainda tenho 2 aqui, ó Mas eu gosto muito desse negocinho Pra colocar no nariz Ele não faz aquela extração profunda de cravos Mas ele dá uma boa limpadinha assim Então eu gosto muito Só que ele não é tão baratinho Depois eu faço a comparação Como eu disse Não na remoção de cravos Mas naquela limpeza Quando a gente quer dar um up no rosto Esse aqui dá uma limpadinha boa assim Deixa o nariz um pouco mais lisinho Então eu vou experimentar esse aqui Porque 1 real e vem 6 Olha que maravilha Aí peguei esses 2 potinhos aqui Eles parecem de vidro Mas eles são de acrílico São bem grossinhos Eu gosto desses potinhos Pra colocar tempero Essas coisas Por fim, comprei esse tubo de ensaio aqui Que foi dica de uma seguidora Ela me viu colocando o temperinho Que geralmente eu mando junto Pra acompanhar a salada Na marmita do Billy E ela falou pra mim Que ela colocava a do esposo dela Assim, ó Em tubos de ensaio Na loja de 1 real Eu lembrei na hora Então muito obrigada pela dica Agora bora fazer as coisas Que isso tem pra fazer aqui em casa E a salada E a salada E a salada Se inscreva no canal. Estou começando a fazer minha jantinha aqui, piquei um alho e uma cebola e hoje vai ser carne de panela de novo. Estou colocando um azeite aqui na panela de pressão, aí vou dourar uma cebola aqui, coloquei a carne aqui na panela, ó. Essa carne aqui é paleta, eu deixei dourar o alho e a cebola, aí coloquei a carne, coloquei os temperinhos que eu gosto, principalmente o chimichu, que pra mim é o que dá um tchan em carne vermelha, eu amo. Eu nunca fiz paleta, mas pedindo dicas de carne de panela boas pro meu pai, ele disse que paleta era boa, então, conselho de pai e mãe a gente só segue, né? A carne já dourou em volta, então eu vou colocar ela aqui, ó, na pressão pra cozinhar. Eu tô aqui também preparando o arroz. Aqui já tem um arroz feitinho, ó. A carne já cozinhou e olha o tanto de água que ela soltou. Agora eu vou colocar umas batatas aqui, vou deixar cozinhar por mais uns 5 minutinhos. Hum, que fome! Aí aqui tem uma couve picada, ó, já só vou dar uma abafadinha nela pra ela murchar um pouquinho. Eu tirei o caldinho que tava aqui no fundo da panela, depois vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com ele. Aí piquei a batata, a cebola, coloquei aqui e vou colocar mais um pouquinho na pressão pra cozinhar. A carne já tá cozida, bem macia, já provei, mas a batata cozinha bem rápido, né? Então por isso que ela vai agora no final só. Aqui tá o caldinho da carne e o que eu vou fazer? Aprendi com a Gisele Martins, quem acompanha ela provavelmente já sabe. Vou colocar, ó, aqui na forminha e congelar pra fazer cubinhos de tempero. E fica tipo o cubinho de caldo que nó, só que muito, 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 infinitamente mais saudável. Porque como vocês viram, eu não coloquei nada de tempero industrializado por lá. Então eu vou colocar aqui, ó. E aí eu levo pro congelador e depois é só pegar os cubinhos pra colocar na comida como se fosse. Caldo que nó. Mantei aqui a marmita do Billy, ó. Coloquei a couve separadinha, vou não ficar amontoado. Tô azul de fome, vou jantar. Arroz, feijão e couve, a carninha de panela com batata e a minha bananinha, claro. Agora eu vou tomar um banho, tirar esse esmalte, dar um trato. Mas eu tô tão cansada, gente. Nossa senhora. Não sei nem se eu vou dar conta do Masterchef. A louça ficou lá pro Billy lavar. Ai, ele não tá aqui em casa agora, mas ele ainda vai jantar, vai lavar a louça. Desceu o lixo agora há pouco, então... Ai, que vontade de tomar banho e deitar. Mas eu gosto de tomar banho antes de deitar na cama. Eu também gosto de chegar da rua, tomar um banho pra fazer as coisas e dar aquela animada. Mas eu prefiro ainda mais tomar banho e ir direto pra cama, assim. Porque se eu tivesse tomado banho já, eu ia estar cheirando comida, cebola, alho, as coisas tudo. Então agora eu só vou tomar um banho e ficar cheirosinha. E vou descansar, gente. Tô com muita dor nas minhas costas. Mas não vamos reclamar. Vou tomar um banho com uma água quentinha nas costas. Deixa eu ir lá, já já eu volto. Tomei um banho e tô aqui, ó. Firme e forte no Masterchef. Vou aproveitar agora, ó. Em vez de ficar babando, vou experimentar o chocolatinho. Já falei pro Billy que esse chocolate desse tamanzinho aqui não tem condição de dividir. É mais que o único doce que eu vou comer hoje. Então, sou obrigada. Chocolatinho perigoso. Tem lá na grande companhia, tá? Preparadinha pra dormir. Tô esperando o Billy trazer meu remédio e pagar a luz. E é isso, gente. Vou encerrar esse vlog. Vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E se você gostou, deixa aquele like pra mim. Se inscreve por aqui também. Se você ainda não tiver inscrita ou inscrito. E até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fingar for people like them Oh na na